Caminhoneiros, pressionam e governo estuda medidas para aliviar a alta do diesel, tá? Líder da greve dos caminhoneiros de 2018, o Chorão, né, que acabei de citar, o Wallace Landin, gravou um vídeo reclamando que o diesel vai chegar a R$ 8,00 com este novo aumento. A mensagem foi distribuída à sua base de contatos por meio de WhatsApp, de Telegram e por aí vai. Ele disse que ele está indignado com o reajuste e que os caminhoneiros não podem ficar quietos e precisam fazer alguma coisa. Segundo o jornal O Globo, o governo Jair Bolsonaro estuda fazer uma correção da tabela do frete de maneira mais frequente para acompanhar os reajustes dos combustíveis e aliviar os preços do setor. Além disso, estão em estudo medidas que desburocratizam e, consequentemente, reduzem os custos dos registros na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Medidas essas que afetariam os processos de emplacamento de caminhões e emissão de carteira de habilitação, além da contribuição previdenciária sobre o frete. Segundo o regramento atual, há uma tabela nova de frete para caminhoneiros a cada seis meses e também uma correção que é baseada no preço do diesel sempre que o combustível sobe 10%. Não seria o caso agora, por exemplo, que a alta foi de 8,8%. Segundo esses profissionais, esse sistema tende a atrasar e gerar defasagem, prejudicando a categoria como um todo. Então, é mais uma lenha nessa fogueira. A gente está aqui cada vez mais se aproximando das eleições. Isso fica no radar dos investidores e foi uma das tônicas do mercado nesta terça-feira. É isso, claro. Legenda Adriana Zanotto